Eu te comi, nem perguntei seu nome Eu te comi, nem perguntei seu nome Com nós é sempre assim, na Tacapeiro depois Com nós é sempre assim Com nós é sempre assim Catucadão, catucadão, catucadão Dentro do teu bucetão Catucadão, catucadão Catuco o teu coraço Catucadão, catucadão Dentro do teu bucetão Catucadão, catucadão Catuco o teu coraço Catucadão, catucadão Dentro do teu bucetão DJ PS que faz as putas descer Eu te comi, nem perguntei seu nome Ô deixa eu te falar, você comi meu amigo Nem perguntei seu nome Com nós é sempre assim Na tacapira ou depois tacap Com nós é sempre assim Com nós é sempre assim Catucadão, catucadão, catucadão Dentro do teu bucetão Catucadão, catucadão Catucadão, catucadão Catucadão, catucadão Catucadão, catucadão Catucadão, catucadão Dentro do teu bucetão DJ PS que faz as putas descer Caducadão, catucadão Atcrirees aparte through todo o teu bucetão Dedicado, catucadão Atcrirees aparte through which box